Olá, criançada! Olá, leiturinha! Olá, Tia Lê! Olá, gente! Beijos, beijos, beijos! Ah, a leiturinha tá mandando muitos beijos pra vocês, criança! Mas a história de hoje, leiturinha, é tão legal! É? Isso! Mas pra gente saber a nossa história de hoje, nós vamos ouvir aquela música bem legal, né, leiturinha? Exatamente, Tia Lê! Isso! Então, vamos! Vamos lá! Vai começar! Tia Lê a história, agora vai contar! Vamos lá! Preste atenção! Que jamais ela vai sair do seu coração! Que jamais ela vai sair do seu coração! Que legal, leiturinha! Essa música é ótima! Isso mesmo, crianças! Mas melhor do que a música vai ser a nossa história! E a nossa história de hoje, leiturinha, é falando sobre... tu sabe? Sobre a história! É, leiturinha! Mas aí, tu sabe o nome da história? Claro que não! Mas, criançada, a história é falando sobre a largada parceira, leiturinha! E a largada parceira? Isso mesmo! E Tia Lê trouxe! O que foi, leiturinha? Agora sim! Ah, certo! Tia Lê, olha só, criançada! Trouxe a largada! Olha, leiturinha, que largada bonita! Tia Lê, tá vendo? Isso mesmo! Então, vamos lá para a nossa história! Vamos lá! Isso mesmo! Ó, largada pintada de pó e batom! Quem foi que entendeu esse cheiro tão bom? E a largada tem cheiro, leiturinha! É, vamos lá, continuar a nossa história! Um dia disseram não ser de bom tom, de pele tão verde, de um único tom! É? Isso! Olha, toda de um tom só, o verde! É, mas será que ela vai se transformar no Hulk, leiturinha? Não! Não, não é, dona leiturinha! Não, não, não! Largada parceira, de bolsa dourada, de onde tiraste este jeito de fada? Eita! Leiturinha, crianças! Será que essa largada vai se transformar numa fada? Será, leiturinha? É, não é? Hum, não sei! Vamos continuar a nossa história! Olha, foi uma menina de costas aladas, que deu-me a riqueza da cor de suas asas. Largada maluca, de pelo espetado, pra onde tu vais com tão bela peruca? Tu tá vendo alguma peruca nessa largada, leiturinha? Eu não quero! E vocês aí de casa estão vendo? Tá pelada! Ela tá, e a lei também não tá vendo. Mas vamos continuar, né, gente? É grande o perigo de vida tão dura! Preciso de um belo... De um belo? Um belo o que, criança? Um belo o que, leiturinha? De um belo... De um belo... Ah, de um belo... Não, não, não! Nada disso! Ó, largada maluca! De pelo espetado! Pra onde tu vais? Com esse espelo! Que queima e que fura! O pelo da largada queima e fura, leiturinha! Isso mesmo! Tu já viu uma largada, leiturinha? Eu não quero conversa! Tu já tocou nela? Não! Não! E a lei também não, viu, criança? Tá pegando! Não pode brincar com a largada, tá? Tá pegando! Largada madura! Pintada de verde! Me diz, quem mais ganha ou quem mais perde? Será? E aí? Tu acha, leiturinha? E a lei também? Não sei responder! Nem eu! Ao que tu me rogas! Mas dou-te um conselho! Olha só, leiturinha! Arrisca-te! E joga! Olha o que a largada respondeu, leiturinha! Jogar o quê? Se jogar! Se jogar! Isso! Se arriscar! Largada bonita! Deitada no escuro! O que fazes? Então, justo casulo! Eita! E a lei agora já sabe o que vai acontecer? Já? Já, leiturinha! Eu não! Tu não sabes ainda? A leiturinha não sabe, criança, de vocês aí de casa! Pode jogar no escuro, no casulo! A gata está lá, no justo casulo! O que será que vai acontecer com ela? Estou enrolada! Num feio lençol! Mas logo, leiturinha! O que tu acha que vai acontecer com ela? Está enrolada? Ela está enrolada! Não vai dormir! Quando eu me enrolo, eu dormo! Não, leiturinha! Não? Não! A largada não vai dormir, tá, criança? Ela está enrolada! Ah, nesse calor não tem condições mesmo, não! Num lençol feio, preto, escuro! Num calor desse enrolada não vai dormir mesmo, não! Não vai, não! Vai ficar lá quentinha, abafadinha! E pujou, cara! Mas logo, leiturinha! Olha, leiturinha! Uma populinha! Isso mesmo, criançada! Criançada! As minhas asas me levam para o sol! Olha aqui como a largada ficou bonita! Tão calma! Estás vendo, leiturinha? Hã? A largada, criançada, estava no casulho justamente porque ela ia se transformar em quê? Numa borboleta! Isso mesmo, leiturinha! Numa borboleta! E tu sabe o que aconteceu para a largada se transformar nessa borboleta tão bonita, leiturinha? Ela se fantasiou no carnaval! Não, leiturinha! Não, leiturinha! Aconteceu uma transformação! Tu sabe que transformação é essa? Tu sabes? Não? Então, é a metamorfose, criançada! Aprendeu, leiturinha? Tu conhece? Conheço! Então? Eu prefiro ser essa metamorfose, mulher! Não, leiturinha! Não é essa metamorfose que tia Lê está falando! Eu escuto essa metamorfose em casa! Não, criança! A metamorfose é o nome da transformação que dá quando a largada, com o tempo, ela vai ficar lá no casulo, penduradinha, como o tia Lê contou na história, e vai se transformar em uma linda borboleta! Ah, a metamorfose é quando transforma uma coisa em outra! Isso mesmo! Tá certo, leiturinha? Então, a minha largada aqui hoje, quer ver? Eu vou fazer uma metamorfose e depois eu vou comer! Oh, leiturinha! E qual é a metamorfose que tu vai fazer, leiturinha? Vou pegar o milho, vou botar na panela! Eu não, né? Papai! Sim! Vai botar na panela, aí o milho vai ter uma metamorfose, vai virar uma pipoca e eu vou comer! Ah, tudo bem! Tá certo! Aí tá certo, leiturinha! Tá? Tá certo! Então, criançada, vocês aprenderam? O que significa a metamorfose é a transformação da largatinha que virou uma borboleta linda que vai sair voando, né? Enfeitando bem colorido, que a gente sabe que as borboletas são lindas, né? Leiturinha! É verdade! Isso mesmo! Então, ó, a nossa história da largada faceira está terminando! A tia Lê deixa pra vocês aquele beijo bem gostoso, com sabor de quê, leiturinha? Chocolate! Isso mesmo! Com sabor de chocolate! Então, ó, um beijo no coração e tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!